Música Ai gente, eu tenho que mostrar pra vocês Música Ai que maravilha Ai que maravilha Música Música A gente tem que fazer um pouquinho Maricinha Música Música Sempre segurando aqui Música oi meu povo boa tarde gente que doideira olha só esse vídeo aqui vai ser um vlog mostrando os nossos dois dias na maternidade hoje é o nosso segundo dia aqui tô até achando engraçado porque a gente acompanha tanto canal no youtube que os que são pais e a gente sempre fala todo mundo que vira pai fica falando baixinho agora vai ser nossa vez a gente morre de medo de fazer barulho acordar bichinha vocês que vão se acostumando aí viu gente tamo aqui no hospital é eu tô conseguindo filmar para vocês agora porque ontem a gente não conseguiu filmar muito bem porque tinha gente aqui tinha uma mãe aqui e mamãe lá e a gente tá aqui nessa cama do meio então não dá para pegar a câmera né e ficar filmando mas a gente filmou um pouquinho para vocês do primeiro banho dela a gente tá tentando filmar tudo meio que mas ontem foi foi o primeiro dia a gente ficou ainda meio perdido não conseguimos dormir quase nada revezamos um pouquinho assim para tirar uma sonequinha de uma hora a gente está basicamente mais de 48 horas daqui a pouco né sem porque o parto começou de madrugada né então estamos sem dormir mas ainda tá em êxtase né amor não tá dando para acreditar direito a Clarice a gente acabou de tomar um banho agora é ela tá começando a pegar o peito ela tava relutando para pegar a gente tava nervoso mas agora ela começou a pegar só que tá me machucando um pouco até falei para você para ele ir lá comprar uma pomadinha para mim na farmácia que vocês mesmos indicaram e gente eu tenho tanta coisa para falar para vocês mas eu acho que eu vou gravar vídeo separado sabe eu quero gravar um vídeo do meu relato de parto e quero gravar um vídeo também sobre as coisas que a gente usou tinha muita coisa que eu subestimei dicas de vocês vezes que eu falei sabe quando você fala assim eu vou levar mas eu acho que eu não vou usar muita coisa que eu achei que eu ia usar não usei eu acho que vai servir de dica também para todo mundo assim na hora do parto que trazer coisas que a gente sentiu falta então eu acho que vai ajudar muito vocês também e contar né também o nosso relato como que foi aqui no hospital enfim acho que vai ser tudo no relato de parto daí gente ela é um amor uma criança super amorosa super quietinha ela é assim ela demora que ela acorda ela demora um pouco para dormir para querer dormir mesmo mas quando ela dorme nada acorda ela então assim ela é muito boazinha a gente tá tirando base assim pelas outras duas menininhas que estavam aqui uma era quietinha também igual ela outra vai choroninha ela não chorar nem para trocar de roupa sabe então assim nem para nem para tomar banho e agora a gente vai almoçar chega nossa comida ali ó o elvis como tá de acompanhante ele tem direito também mas ele não tem direito a todas as refeições então ele só tem direito café da manhã almoço e janta aí café da tarde e ceia da noite essas coisas ele não tem direito só deixou pra mim só mas enfim estamos quebrando um galho aqui depois a gente conta para vocês nesse outro vídeo coisas que a gente trouxe que faz toda a diferença para quem for vim com acompanhante lembrando que a gente tá passando a nossa experiência pelo SUS né porque de hospital para hospital muda muito quem vai ter no particular por exemplo é que o nosso é pelo SUS deixa eu mostrar para vocês a marmitinha aqui ontem era carne moída com mandioca arroz e feijão e hoje a carne de panela com legumes e arroz e feijão ontem a noite foi sopa hoje já não sei o que que vai ser mas gente a comida não é muito boa não essa do almoço é gostosa mas a sopa tava muito ruim nossa bem sopa de hospital mesmo assim mas não quero não reclamar né graças a Deus eles mandaram ainda a gente comeu tudo mas é tenso agora a gente vai almoçar antes que a bichinha acorde de filmar aqui de novo agora vocês vão ter que aguentar a Clarice no canal até não querer mais o Elvis ele fica com a câmera travada assim ó só filmando ela não é não é eu 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A gente me ama Aqui está a minha criança Oi, Dani Oi, Dani Oi, teus caras Tinha teu Oi 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 Se inscreva no canal. 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 E hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe a vinda da nossa Clarice e da nossa família. Ela tá sorrindo. Que a gente chegue em segurança em casa e vamos. Meu povo, olha só. Estamos de alta indo embora. Dona Clarice vai conhecer a casinha dela. Né, minha filha? Tá parecendo uma boneca de tão linda que ela tá. A gente sofreu um pouquinho pra instalar o bebê conforto, mas não tinha o que fazer, meu povo. A gente precisava dela aqui pra poder ajustar ele certinho, mas deu certo. Agora eu vou aqui atrás e o maridão vai na frente igual um Uber. Meu povo, estamos indo embora, graças a Deus. Gente, preciso falar pra vocês que, olha, eu li relato de parto, eu vi sobre tudo na minha gestação. Mas eu não vi ninguém falando do quanto é angustiante essas horas no hospital. Né, amor? Meu Deus do céu. Gente, tava dando um desespero. Não é nada, é desesperador. Você quer ir embora pra sua casa logo e não recebe alta logo. Demorou nove meses, velho. Demorou nove meses de novo. Parece mesmo. Falar pra vocês. Nossa, o primeiro dia é super aceitável, porque eu não tô tão bem, né? Acabei de sair do parto. A gente ainda quer aprender a trocar fralda. Tudo é até bom ter os enfermeiros lá ajudando, mas no segundo dia o negócio começa a ficar desesperador. Depois que a gente gravou pra vocês lá, gente, no quarto sozinho, chegou mais gente à noite lá. Daí lotou o quarto de novo. E aí eram pessoas bem faladeiras, assim. Gente, eu sei que a gente já começou o teste de sem dormir. Estamos exatamente há três dias sem dormir mesmo. Tipo, o Elvis dormindo 50 minutos por dia e eu 30. Também porque a gente é pai de primeira viagem e todas as mulheres lá dormindo gostoso à noite e a gente não conseguia. Ficava olhando pra ela, medo dela engasgar, sabe? Tipo, esses medos de pais, assim, né? De primeira viagem. Sei lá, a gente ficou muito preocupado e não conseguiu dormir. E agora estamos indo embora, bem cansados, bem exaustos. Mas com a nossa pequena nos braços, deu tudo certo, graças a Deus. A gente vai depois fazer um vídeo falando pra vocês sobre o relato de parto ainda e tudo mais. Esse é mais um vídeo mostrando a nossa... Como que foi, né? Lá na maternidade, na estadia. E vamos também mostrar agora, chegando em casa, qual que vai ser a reação das cachorras. E aí agora, gente, é nosso vlog aqui no Casal Paris pra quem quiser acompanhar a gente como pais de primeira viagem. O que a gente for aprendendo, for passando de perrengue, a gente vai compartilhando com vocês. E agora sim, o tempo tá meio fechado, tá meio nublado. Mas Deus é abençoar que a gente chegue em casa. Eu tô falando pra Elvis que eu tô meio com essa cara de choro. Primeiro porque a gente tá engolindo choro desde a hora do parto. A gente não chorou, ficou os dois se segurando, né amor? Não sei porquê, assim, na hora ele falou, sei lá, não senti que era pra mim chorar. E eu também, na hora que eu vi ela, eu fiquei mais em êxtase do que chorar mesmo, sabe? E agora eu tô chorona, não sei se os hormônios do purpério também já caíram. Vai conversando e olhando aí pra ela. Tá olhando, meu amor, tá bem. A preocupação, tá vendo? Porque às vezes eu fico medo dela estar com o pescoço em meu corpo. Não, ela tá super bem aqui. E aí, gente, os hormônios, né, do purpério já começou a atacar já, porque é aquela vontade de chorar que dá, sabe? E aí não vinha alta logo. Falei, meu Deus, que desespero. Mas agora estamos indo pra casa, estou feliz. Não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho decente. E depois eu vou contar pra vocês várias coisas sobre o parto normal, várias dificuldades que eu vou passar. Vou abrir o jogo mesmo, pra vocês saberem como que é, né? Que lógico que não é só mar de rosas, não. Igual todo mundo fala, pariu, tô nova, não é assim que funciona. E eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre isso, né? Lógico, a minha experiência, que é a única que eu posso falar. Mas é isso, daqui a pouco a gente volta. Bora pra casa. Agora tem que ficar me fumando muito, pessoal. Já estamos no meio do caminho. E a bichinha continua plena. Até agora não abriu nem o olho. Falei, acho que esse balanço do carro lembra muito ela na barriga, né? Acho que quando eu estava andando. Mas ela está super bem. E quem não está super bem é a mãe dela que está chorando aqui. Estava falando pro Elvis que é muito louca essa sensação. Que nem eu vi aqui o balde agora, né? Jogado. Que foi o balde que eu falei pra ele na hora que a gente estava indo pra pegar, porque eu estava com muita ânsia. E lembrar eu indo com aquelas dores de contração e agora voltando com a nossa princesa aqui. Não tem como falar se não é Deus, né, gente? Maravilhoso. E o pai todo o tempo se dirigindo. Tem um gelo na barriga. Oi, meninas. Oi. Chegamos. Olha o pano onde está, galera. Uma chuva, né? Pessoal, vamos prender elas aqui. Primeiro a gente vai deixar elas só cheirando com um portãozinho aqui. Calma aí, preto. Calma aí, pieta. Não. Calma aí. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi. Veja o cheirinho do paninho. Veja o cheirinho do paninho do paninho do paninho do paninho do paninho. Veja o cheirinho do paninho 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 do pan A gente vai fazer os fãs. Agora elas já sabem que ela tá aqui Isso Seja bem-vinda Seja bem-vinda Pode ser E minha mãe falou que ela veio aqui em casa cuidar das cachorras Enquanto a gente tava no hospital E fez uma surpresa Comprou roupa de cama nova pra gente Ai meu Deus E um kit berço pra Clarice Gente, que coisa mais linda Ai essa sua vovó Eu não sei o que eu faço com essa sua vovó Eu não sei Você também não sobe, né? Clarice, nossa família vai ficar Ainda mais linda com você Seja bem-vinda Essa vovó não? Essa vai mimar, hein? Muito linda Tudo limpinho aqui Chegamos bem Gente, esse vídeo vai ficar por aqui Porque a gente tá assim muito cansado A gente vai precisar ver o que a gente vai fazer agora Na nossa primeira rotina Se a gente for filmar mais coisa pra vocês hoje Vai ser um outro vídeo, tá? Esse vídeo já vai ficando por aqui Foi os nossos dois primeiros dias na maternidade E voltando pra casa agora A vida nova com a nossa pequena Mas se você gostou Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal Se vocês quiserem vídeo do relato do parto Nossas opiniões O que a gente mais usou lá na maternidade Tanto da bolsa Enfim Vocês deixem nos comentários Que daí eu vou gravando E passando pra vocês tudo certinho Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau, pessoal Ai, dá uma risadinha pro meu povo Ai, que linda E olha o desespero, ó Olha onde tá aqui Vai cá Tchau 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 Tchau